Olá, boa noite pra você que acompanha a Lagoa TV, noite de terça-feira, pós-feriado municipal aqui no nosso município, a gente vem trazendo as informações que são destaques em Lagoa Vermelha e também na nossa região e que envolve a área da segurança pública. Pois bem, a gente começa trazendo as informações da região, vamos até Vila Lângaro, onde no final de semana um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete GM Montana com placas de tapejara acabou se envolvendo numa colisão próximo do trevo de acesso ao município de Vila Lângaro. A caminhonete GM Montana acabou colidindo em um caminhão MUC que estaria fazendo trevo que dá acesso a um posto de combustível. Com impacto, o veículo ficou completamente destruído, como você pode ver nas imagens. A vítima, um jovem de 27 anos, foi socorrido até o Hospital Santo Antônio de Tapejara, onde recebeu atendimento médico. De Vila Lângaro, a gente vai dando um giro na informação até o município de Esmeralda, onde lá ocorreu o primeiro homicídio, a primeira morte violenta de 2021. Foi na madrugada desta segunda-feira. Por volta da meia-noite e trinta, três pessoas envolveram-se em uma briga em uma rua localizada no centro da cidade. Posteriormente, populares acabaram encontrando uma mulher caída na via pública. Ela foi socorrida, porém, já encontrava-se em óbito. Ela tinha vários cortes efetuados por um facão na região da cabeça e também do pescoço. A mulher, de 47 anos, foi encaminhada ao corpo para exames de necropsia. O possível autor desse homicídio, por volta de cinco da manhã, também desta segunda-feira, foi identificado, preso e encaminhado ao presídio de vacaria, onde agora fica a disposição da justiça. Segundo as informações, os três envolvidos neste homicídio não tinham ligações familiares. E de vacaria, a gente consegue trazer mais uma informação. Hoje, pela parte da manhã, na manhã desta terça-feira, um indivíduo acabou abastecendo o veículo aqui em Lagoa Vermelha, em um posto de combustível localizado às margens da 285. Após abastecer, valor de R$ 100,00, acabou entregando uma nota. Posteriormente, o frentista constatou ser uma nota falsa. De imediato, a polícia foi informada, buscando as imagens através das câmeras de vídeo monitoramento, foi possível identificar o autor, o veículo e as placas do mesmo. Em vacaria, cerca de duas horas depois, foi feita a abordagem do indivíduo. Em revista, localizado com ele mais 17 notas de R$ 100,00, O homem natural de Santa Catarina acabou confessando que já havia distribuído essas notas em Lagoa Vermelha e também na região de Passo Fundo. Ele foi preso, ouvido na DPPA de Vacaria e recolhido ao presídio daquele município. Em nossa cidade, a gente vem trazendo algumas informações vindas da Brigada Militar. O homem foi preso nesta segunda-feira, feriado municipal, por embriaguez ao volante, desacato, resistência e desobediência. Um acidente de trânsito foi registrado na rua André Hoffman de Melo. A polícia foi até o local, acabou encontrando esse homem, que, bastante alterado, com visíveis sinais de embriaguez, investiu contra os policiais. Foi feito o uso moderado da força para conter esse homem. Acabou investindo, desacatando e resistindo à prisão. Mesmo assim, ele foi levado à DPPA e, posteriormente, registrado o boletim de ocorrência. A Brigada Militar também acabou prendendo dois indivíduos por tráfico de drogas e associação ao tráfico nesta manhã de terça-feira em Lagoa Vermelha. Por volta de 10 horas, dois indivíduos tentaram arremessar um pacote para dentro da casa prisional. O policial militar que estava de serviço acabou localizando o pacote e vendo os dois indivíduos saindo do local, paralela à Avenida Presidente Vargas. Nesse momento, os policiais foram informados, realizaram buscas e acabaram prendendo os dois indivíduos. Um de 18, outro de 22 anos. Ambos já possuem antecedentes. Foram juntos encaminhados com a droga até o presídio e, posteriormente, recolhidos até Passo Fundo no presídio regional. Em Caseiros, para a gente finalizar as informações desta noite de terça-feira, foi constatado um acidente de trânsito, hoje, por volta de 8 horas da manhã. Uma colisão traseira entre dois caminhões. Um deles ficou parado na via, junto ao Trevo, que dá acesso ao município de Militerno. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, orientou o trânsito, efetuou o registro e acabou aí fazendo a liberação dos caminhões. Ninguém ficou ferido. O trânsito ficou lento por cerca de meia hora, até que a polícia resolveu, né, e realizou aí os registros de praxe. Ponto final na nossa Blitz Policial nesta noite de terça-feira. e voltamos amanhã, quarta-feira, às 9 horas, na Rádio Lagoa FM e a partir das 19 horas, no Telejornal da Lagoa TV. Até lá!